E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos para conversar sobre mais um módulo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Débora, professora das unidades ZN1 e ZN2, P.I. Pilares. E a gente está junto também nas aulas ao vivo, lá no chat. E aí, antes de começar a aula de hoje, eu queria que vocês pegassem a apostila de vocês, abrissem aí no módulo 19, que vai ser muito importante hoje que vocês acompanhem comigo essa aula pela apostila. Beleza? Então, hoje a gente vai falar, módulo 19, como o planeta Terra foi formado. Vamos lá? Então, olha só, como surgiu a matéria, né? Nós sabemos que o universo, então tudo, né? Os planetas, as estrelas, satélites, seres vivos, água, ar, tudo isso é composto por matéria. Então, tudo, né? Tudo no universo é formado de matéria. Mas e aí? Como é que surgiu essa matéria? Se tudo é composto de matéria, de onde veio essa matéria? E aí a gente começa falando o seguinte, que a explicação mais aceita para o surgimento dessa matéria é a teoria do Big Bang, né? É uma teoria onde diz que o universo era formado por partículas em altas temperaturas que existiam há cerca de 14 bilhões de anos. E aí, o que acontece? Essas partículas formaram aglomerados que se expandiam, formando o que a gente chama de galáxia, tá? São esses agrupamentos de astros. Por exemplo, a Via Láctea, ela é o sistema, é a galáxia que está o sistema solar no qual a Terra onde a gente vive faz parte, né? Então, essa teoria do Big Bang é a teoria mais aceita para o surgimento dessa matéria, esse surgimento do universo, tá? Então, de acordo com essa teoria aí, a teoria do Big Bang, o universo ainda está em expansão. Então, ele ainda se expande de acordo com essa teoria, beleza? E aí, então, o sistema solar, ele se formou há bilhões de anos quando uma grande nuvem de gás e poeira estelar deu forma aos planetas, ao Sol e a outras estrelas, né? Então, a gente está falando aí de essa ideia como veio surgindo todo esse universo, tá? Então, ele era só ali uma nuvem de gás e poeira estelar que formou, então, o planeta, o Sol, todas as estrelas que a gente conhece, tá? O planeta Terra, que é esse planeta que a gente habita, né? Ele se formou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos e durante todo esse período, muitas transformações vieram acontecendo, tá? Para que ele se tornasse efetivamente o que a gente conhece atualmente, né? Então, durante todo esse período, né? Desde o surgimento dele até os tempos atuais, muitas transformações já aconteceram e muitas transformações vêm acontecendo. Isso é importante a gente falar, né? Que as transformações, elas não pararam, tá? A sua formação, então, ocorreu quando uma grande quantidade de materiais existentes lá no espaço se juntou por uma atração gravitacional, tá? Então, é essa ação da gravidade, formando, então, uma grande esfera de elevadas temperaturas. Então, nós estamos falando aí de temperaturas muito altas nesse momento. Quando os materiais, então, se aglomeraram para formar a Terra, ficaram derretidos por muito tempo, já que nós estamos falando de temperaturas elevadas. As partículas que eram mais densas, como o ferro e o níquel, por exemplo, se acumularam lá no núcleo da Terra. E aí, camadas mais externas da Terra se solidificaram e passaram a acumular água, formando o que nós conhecemos como hidrosfera. Hidro vem de água, né? Esfera ali é aquela camada que contém a água. E ar também, acumulando gases diferentes e formando o que a gente chama de atmosfera. Então, a gente está vendo o quê? Que o níquel e o ferro, que eram partículas mais densas, né? Mais pesadas, se acumularam lá no centro da Terra, tá? E aí, outras partículas, né? Foram formando outras camadas na Terra. Temos também, por exemplo, a hidrosfera, que é onde a gente tem a acúmulo de água e de ar, né? E ela se juntou, formando, então, a atmosfera. Beleza, galera? E tá bom. E aí, como era o planeta Terra quando ele se formou? Eu falei pra vocês o quê? Que essas transformações foram acontecendo, né? Durante todo esse tempo. O que a gente tem hoje em dia também está em transformação. Mas e aí? Como que era a Terra quando ela se formou? Será que era muito diferente do que a gente conhece hoje? Será que ela era igual? Como será que era a Terra quando ela foi formada? Então, vamos lá. Saber um pouquinho disso. Durante bilhões de anos, a atmosfera era composta por gases como metano, monóxido de carbono, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Ué, professora, e o oxigênio? O oxigênio, ele era inexistente, tá? E também, por ele ser inexistente, a gente não tinha a camada de ozônio. Então, logo lá no início, a gente não tinha a presença do gás oxigênio nessa Terra ali que era formada. Nós tínhamos o metano, o monóxido de carbono, amônia, hidrogênio e o vapor de água, tá? Os cientistas, eles supõem que grande parte do carbono e da água presente na Terra se originaram dos meteoritos que caíram durante esse período ali da formação, tá? As temperaturas, como eu falei pra vocês anteriormente, eram muito altas e aí elas eram muito altas também devido os vulcões estarem sempre em erupção e liberando gases e lava. Então, isso mantinha sempre a temperatura muito elevada da Terra durante esse período, tá? Havia tempestades com descargas elétricas, a gente tinha também radiação solar intensa devido à ausência do que que a gente falou que não tinha? A camada de ozônio, tinham chuvas de meteoritos, né? Que foram se resfriando ao longo do tempo nessa superfície terrestre, né? Que lá tinham moléculas de água congelada que causava a evaporação, condensação e a precipitação, né? As chuvas contínuas que a gente tinha durante esse período, a água ela foi então se acumulando e formando os primeiros oceanos e os mares. Então, devido a essa grande quantidade de chuva, ela se acumulou ali em determinadas regiões que permitiam esse acúmulo e aí formou então os primeiros mares e oceanos que a gente tinha nessa Terra logo lá no início, tá? E aí, a gente tem uma estrutura que nós falamos que são os períodos geológicos da Terra, tá? Aqui nessa imagem a gente vê como se fosse esse espiral, tá? Desde lá do iniciozinho até os tempos atuais, tá? Então, a gente vai vendo toda essa formação, né? Desde a sua formação, como eu falei com vocês, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a Terra tem passado por transformações, né? Que deixaram evidências em diversas rochas que formam a sua superfície. E graças, né? A essas evidências que foram deixadas nessas rochas, isso possibilitou que a gente conseguisse estudar toda essa formação do planeta e aí a gente conseguiu também criar uma escala de tempo, né? De acordo com a deposição, né? Essas impressões que foram acontecendo nas rochas, a gente conseguiu criar uma escala de tempo, né? Como se fosse uma linha do tempo. E aí nessa linha do tempo a gente consegue determinar os intervalos em que foram ocorrendo as transformações da Terra. E aí a gente conseguia ver o quê? O que estava presente, né? Na Terra naquele momento, o que não estava, quais eram as diferenças entre esses tempos, né? E aí os cientistas dividiram o tempo de formação da Terra, o que a gente chama de éons, né? E eras geológicas. Essa divisão, ela está organizada em função dos fósseis e da composição além das idades das rochas, né? Então, a gente sabe aí que os fósseis, eles são muito importantes para que a gente consiga estudar toda essa linha do tempo, né? Toda essa escala para a gente poder compreender melhor esse surgimento, essas transformações. Tudo isso, eles são de suma importância durante esse processo do estudo de períodos geológicos da Terra. Então, vamos lá ver um pouquinho disso. Vale lembrar que a partir de aqui, tudo está na apostila de vocês, essa história em quadrinho. Então, quem ainda não pegou, pega a apostila de vocês para a gente ir acompanhando e vocês irem marcando os pontos principais. Tá bom, galerinha? Então, vamos lá. O elmo de Arqueano, ele começou há cerca de 4 bilhões de anos. Então, a gente está falando, ó, lá atrás, logo no início, quando se formaram as primeiras rochas da crosta terrestre. Então, é nesse momento aqui onde a gente tem o surgimento das primeiras rochas na crosta, tá? E aí, começou o esfriamento da superfície da Terra e aí o vapor de água se condensou, né? A gente teve um vapor de água em baixa temperatura e ele começa a se condensar. Lembra lá do ciclo da água que vocês já viram, né? Ao longo dos anos de estudo de vocês? Então, começou esse processo de condensação. E aí, quando ela condensou, começou a originar, então, as chuvas. O que acontece? Formou as nuvens, né? Começou a pesar, entra na precipitação. Então, a chuva precipitou. Então, a gente começou a ter o quê? É, formação de oceanos. Essa chuva que começou a cair, ela se acumulou, formando, então, os primeiros oceanos, né? A superfície do planeta ainda era bombardeadas por meteoritos. Então, a gente ainda tinha ali, nesse momento, a presença de meteoritos, que provavelmente tinham gelo no seu interior. Então, esses meteoritos, eles também tinham gelo, que é a água, na forma o quê? É, sólida, né? E aí, com isso, o gelo, ele sofria a fusão e ia se acumulando na crosta terrestre. Assim, então, surgiram os primeiros seres vivos. Lembrando que os primeiros seres vivos que surgiam, eles eram unicelulares e aquáticos, muito semelhantes às bactérias, tá? Então, esse é o resumo que a gente tem do elmo de Arqueano, que é o primeiro lá. Nós estamos falando há aproximadamente 4 bilhões de anos. Então, é bem logo na fase inicial. Quando a gente vai, então, para o elmo proterozoico, o que acontece? A gente já está falando de uma época de 2,5 bilhões de anos. Então, já é mais recente, tá? Os primeiros seres vivos eucariontes. Seres vivos eucariontes são aqueles que o material genético fica dentro de um núcleo, na célula. O que que acontece? Ele fica ali armazenado, ele não fica solto e espalhado pelo citoplasma. Além disso, ele contém algumas outras organelas membranosas, coisas que outros indivíduos procariontes não possuem. Então, aqui não é um proterozoico, a gente começa a ter os primeiros seres vivos eucariontes, aqueles que apresentam material genético dentro do núcleo, delimitado ali por uma membrana. Também apareceram os primeiros fotossintetizantes, que surgiram nessa época, nos 18 anos. O que são os indivíduos fotossintetizantes? São aqueles indivíduos que realizam fotossíntese. Aqueles que são o quê? Que eles utilizam a luz solar para poder produzir o seu próprio nutriente, através de um processo chamado de fotossíntese. E aí, nesse primeiro momento, eles surgiram lá nos oceanos, tá? A liberação de oxigênio durante a fotossíntese fez com que a atmosfera ficasse cada vez mais rica em oxigênio. Então, olha só, se a gente tem indivíduo fazendo fotossíntese, o que que ele faz? Ele utiliza o gás carbônico e depois do processo da fotossíntese, ele libera oxigênio. Então, a gente tá falando o quê? Que esses indivíduos fotossintetizantes que começaram a surgir aqui, liberavam oxigênio, então, para a atmosfera. Então, a gente tinha cada vez mais, né? Quanto mais indivíduos fotossintetizantes a gente tinha, mais oxigênio a gente liberava para essa atmosfera. Então, a atmosfera começou a ficar cada vez mais rica em oxigênio. E isso foi muito importante durante esse processo de evolução. O elfanerozoico começou há 542 milhões de anos e dura até hoje. Ele está dividido em três eras, paleozoica, mesozoica e senozoica, as quais se subdividem em períodos. A era paleozoica está dividida em seis períodos geológicos. O cambriano, o ordoviciano, o siluriano, o devoniano, o carbonífero e o permiano, tá? Então, o período cambriano aqui, há 542 milhões de anos, tá? Surgiram os mais diversos animais invertebrados marinhos. Então, animais invertebrados marinhos, né? São aqueles que não possuem vértebras, não possuem a coluna vertebral, tá? E lembrando que os primeiros animais invertebrados, eles eram marinhos. Quais, professora? Por exemplo, anelídeos, né? As minhocas fazem parte do grupo dos anelídeos. Os moluscos, os artrópodes, sendo esse acontecimento conhecido como explosão cambriana. Então, a explosão cambriana foi o quê? Foi quando a gente teve o surgimento desses animais invertebrados aí, participando, surgindo nesse momento, tá? Então, moluscos e artrópodes fizeram parte dessa explosão cambriana, tá? O período ordoviciano, ele surgiu há 485 milhões de anos. E no final dessa fase, formaram-se, então, as geleiras, né? Muito conhecidas aí pela gente. O que provavelmente ocasionou a extinção de muitas espécies. Então, muitas espécies acabaram sendo extintas nesse momento por causa do surgimento, da formação dessas geleiras. Nos oceanos, apareceram, então, os primeiros vertebrados, né? Então, animais vertebrados. Nesse momento aqui, então, foram os peixes sem mandíbulas, mas eles eram vertebrados. E artrópodes gigantes. Então, nesse momento aqui, que é mais recente do que o período cambriano, a gente tá vendo também o surgimento de outros indivíduos, apesar da extinção de várias espécies que ocorreram devido à formação dessas geleiras, tá? O período siluriano, ele aconteceu há 443,8, mais ou menos, ali, milhões de anos. Houve, então, um aumento da temperatura planetária. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura se elevou durante esse período. E aí, surgiram peixes com mandíbulas e os primeiros vegetais terrestres. Então, nesse momento aqui, a gente teve o surgimento do quê? Novos peixes, né? Já com uma característica diferente da que a gente viu anteriormente, que eles não possuíam mandíbulas. Aqui a gente tá falando o quê? De indivíduos já com mandíbulas. E os primeiros vegetais terrestres, tá? Então, indivíduos aqui que também vão realizar a fotossíntese. Já durante o período devoniano, há mais ou menos 420 milhões de anos, apareceram plantas parecidas com os pinheiros. Esses pinheiros que a gente conhece atualmente, eles tiveram indivíduos muito parecidos com eles, tá, gente? Parecidos, não iguais, mas muito parecidos com eles nesse período devoniano. E também surgiram os primeiros anfíbios, né? Vocês lembram quem são os anfíbios atuais? Os anfíbios atuais, por exemplo, nós temos os sapos, as rãs, tá? Então, foi nesse momento aqui que surgiram os primeiros anfíbios. E alguns insetos também voadores. Então, foi um período também onde a gente teve o surgimento de vários tipos de indivíduos diferentes. No período carbonífero, há 400 e... Desculpa, há 359 milhões de anos, surgiram as grandes florestas. Então, a gente está vendo o quê? Esses vegetais se proliferando e formando uma estrutura como as florestas, tá? Os répteis, eles apareceram e começaram também a se espalhar pela terra, né? Então, os répteis aí, o grupo dos répteis atuais, nós temos quem, né? Serpentes, lagartos, tartarugas, jabutis, cagados, né? Então, eles fazem parte do grupo dos répteis. Os primeiros répteis, eles apareceram e começaram a se espalhar pela terra no período do carbonífero, tá? O período Permiano teve início há 299 milhões de anos. Os continentes formavam um supercontinente, né? Então, como se fosse uma coisa toda junta, que nós chamávamos de Pangeia. Nós chamamos de Pangeia. Ao final desse período, aconteceu uma grande extinção. Então, esse período Permiano, ele foi muito importante, né? Porque foi um período onde a gente teve uma grande extinção nesse supercontinente, tá? A Era Mesozoica, ela ocorreu há 252 milhões de anos e fazem parte dessa Era três períodos. O Tirássico, o Jurássico e o Cretáceo, tá? Durante o período Tirássico, que ocorreu há 252 milhões, há 201 milhões de anos, surgiram, então, os famosos dinossauros. Eles dominaram a Terra e também teve o surgimento de pequenos mamíferos e algumas aves que habitavam ali junto com os dinossauros, tá? No período Jurássico, 201 a 145 milhões de anos, a Pangeia, que era aquele supercontinente que a gente falou anteriormente, ela começou a se dividir. E ela se dividiu em dois. Uma parte que ficava ao norte e uma parte que ficava ao sul. A parte que ficava ao norte, nós chamamos de Laurásia. A parte que fica ao sul, nós chamamos de Goldwana, tá? Então, aquele supercontinente que nós falamos anteriormente, ele se subdivide, ele se separou mesmo, tá, gente? Ó, olha aí na imagem da postura de vocês. Ele se separou mesmo, ele já não é mais uma coisa só, tá? Então, ele forma duas outras partes, beleza? Durante o período do Cretáceo, então, que 145 a 66 milhões de anos, surgiram os primeiros vegetais com flores. Então, a partir desse momento, nós temos plantas vegetais com flores. Até então, a gente não tinha, tá, nenhum vegetal com flor. O surgimento deles começou a partir desse período, tá? E também, no final desse período, chamado de Cretáceo, foi quando ocorreu a extinção dos dinossauros. Então, no final desse período, a gente teve essa extinção e aí, os dinossauros não estavam mais presentes no planeta, né? A teoria que ela é mais aceita para essa extinção em massa, ela diz o quê? Que um meteoro com cerca de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, então, a gente está falando o quê? De um meteoro enorme, né? 10 quilômetros de diâmetro é muito grande, tá? Então, esse meteoro teria caído na Terra, provocando uma grande nuvem de poeira que encobriu a atmosfera por meses. Então, ela ficou aqui, aquela nuvem de poeira ficou durante muito tempo aqui na Terra. E isso bloqueava, então, a luz solar, o que causou também o quê? A morte de plantas que precisam da luz solar para fazer o processo de fotossíntese, por exemplo. E depois disso, os dinossauros, que eram herbívoros, ou seja, aqueles que se alimentavam desses vegetais, morreram. E, consequentemente, posterior, os dinossauros, que eram carnívoros, também, acabaram por morrer, levando, então, à extinção desse grupo dos dinossauros, tá? Então, lembrando que essa extinção ocorreu no final do período Cretáceo. A Era Cenozoica, então, ela começou há cerca de 66 milhões de anos e ela dura até os dias de hoje, tá? Ocorreram muitas mudanças na crosta terrestre com a formação de cadeias de montanhas, né? Então, a gente teve muitas transformações acontecendo e acontecem aí até hoje e a gente também teve a formação de muitas montanhas. Ocorreu uma grande glaciação chamada de Idade do Gelo. Isso quer dizer o quê? Que é a famosa Era do Gelo, né? Então, durante essa época, a gente teve, então, um período muito, muito, muito frio. Os continentes se separaram e adquiriram o formato que tem hoje. Então, lá, lembra que teve aquela primeira separação? E aí, esses continentes, eles se separaram mesmo e adquiriram o formato que nós encontramos até hoje, tá? Então, essa configuração que a gente tem aqui dos continentes atuais, ela ocorreu aqui, daí, essa separação na Era Cenozoica. Foi também nessa Era Cenozoica que a gente teve o surgimento, então, dos primeiros seres humanos, tá? Então, é uma era que aqui tem várias coisas pra gente sempre lembrar, né? Foi o momento que teve o quê? A Era do Gelo, que era o... Temperaturas muito baixas, né? Outros indivíduos ali habitando, eram condições diferentes. Foi também a era onde a gente teve a separação dos continentes formando o que a gente tem hoje em dia, né? E também foi onde teve o surgimento dos primeiros seres humanos. Beleza, galerinha? Agora, eu deixei um videozinho aqui pra gente poder assistir que ele conta e ilustra um pouquinho de tudo que a gente viu hoje. Beleza? Vamos lá ver. Há 4.5 bilhões de anos, o nosso planeta, conhecido como Terra, estava se formando. Mas naquela época, o planeta não era azul e verde como hoje. Era um planeta em formação, totalmente quente e caótico. Então, galera, no vídeo de hoje, vocês vão ver um pouco mais sobre a história do nosso planeta. E no início, a Terra era tão diferente que era praticamente impossível imaginar que ela ficaria assim, como ela é hoje, perfeita para a nossa vida. Então, hoje, iremos fazer uma viagem no tempo e ver como era a Terra há 4.5 bilhões de anos. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, desce a tela um pouquinho, ó, vou contar até 3. Você tem 3 segundos pra se inscrever no canal, hein? 1, 2, 3. Se inscreveu, né? E agora também deixa o like em 2 segundos, demorou? 1, 2. Deixa o like? E agora, então, puxa a vinheta em 2 segundos, Dani. Fala, galera, beleza? Meu, eu sou o Lucas. Que calor, Marques. Opa, galera, esse do anel tá quente e molo. E para começar, então, o nosso vídeo, vamos ter que voltar no tempo. Estamos em 2020 agora, depois de Cristo. Vamos ter, então, que voltar a 4.5 bilhões de anos no tempo. Nessa época, galera, a Terra estava se formando. E nesse período, não existia nada por aqui. Não existia natureza, não existia água e muito menos os seres vivos. A única coisa que existia aqui na Terra era um calor muito forte. Isso porque, naquela época, a Terra era apenas uma bola de fogo. E devido a isso, não abrigava nenhum tipo de vida. Nenhum, galera. Nada até então conseguia sobreviver aqui. E isso foi rolando por alguns bilhões de anos. Esse novo intervalo de tempo foi chamado de tempo geológico. E a nossa Terra, então, começou a ser formada a 4.5 bilhões de anos. E quase um bilhão de anos depois, começaram a aparecer as primeiras rochas. Entre 3.85 bilhões a 2.5 bilhões de anos, a nossa Terra já estava com várias rochas. E o interior do planeta era muito quente. Três vezes mais quente do que é hoje. Porém, na superfície, a temperatura era praticamente igual à que temos hoje em dia. Isso porque, naquela época, o nosso Sol também era mais novo. Logo, ele era diferente. Emitindo apenas um terço do calor que ele emite hoje em dia. E faz tanto tempo, galera, que das rochas formadas dessa época, não existem praticamente nenhuma. São bem poucas. Nesse período, também a Terra estava sendo bombardeada por muitos meteoritos. Por volta de 3.85 bilhões a 3.6 bilhões de anos atrás. E segundo alguns estudos, alguns acreditam que a água sempre esteve presente na Terra. Porém, em pequenas quantidades. Nada comparado com o que é hoje. E também pelo processo de calor extremo, essa água teria evaporado. Então, alguns acreditam que essa água que conhecemos hoje não é a mesma água que tinha nos primórdios da Terra. E sim uma água que veio de asteroides e meteoritos que atingiram a Terra e trouxeram esse elemento de algum outro planeta ou de algum outro lugar do espaço. E a partir deste momento, então, a crosta terrestre foi mudando. Moldando, se adaptando para assim levantar a Terra criando continentes no futuro. E o que ajudou a fazer isso acontecer foi as altas temperaturas no interior do planeta. Causando assim várias atividades vulcânicas que eram bem mais fortes e mais frequentes do que hoje em dia. E naquela época, até o final desse elo, não haviam grandes continentes. Mas as grandes terras já estavam se unindo graças às intensas atividades no interior do planeta. E ainda naquela época, o nosso planeta era basicamente sem oxigênio. Com o passar de alguns milhões de anos, a Terra começou um processo natural de resfriamento, gerando ainda mais rochas por toda a Terra. E com esse processo de resfriamento no nosso planeta, acabou expelindo vários gases em vapor, o que acabou criando a atmosfera da Terra. Os gases que eram jogados eram oxigênio, nitrogênio e água em vapor. E foram esses elementos em conjunto que formaram a nossa atmosfera. E também a primeira chuva no nosso planeta. E com o tempo, galera, com o acúmulo dessas chuvas, acabaram se formando o que chamamos de primeiros oceanos primitivos. Que na época tinha apenas 20 centímetros de profundidade. E isso, galera, a formação dos oceanos foi de extrema importância para o surgimento de vida aqui no planeta. E é por isso, então, que vários cientistas buscam água em outros planetas. Porque graças à água, tem vida. E estamos falando isso, pois a origem da vida aqui na Terra começou pela água, com os seres marinhos. E com isso, então, os primeiros seres vivos a aparecerem aqui na Terra foram as bactérias. Então, vocês já entenderam que nessa altura do campeonato, a nossa Terra era um monte de rochas e pedras com algumas poças de água. E segundo alguns cálculos, foi por volta de 3.4 bilhões de anos atrás que surgiram os primeiros continentes. E no caso, naquela época, existia apenas um continente. Esse primeiro continente e único era chamado de Válvara. E nessa época, como já falamos, já existiam seres vivos, as bactérias. As bactérias tomavam conta da Terra. E a ponto de curiosidade, foi encontrado lá na Austrália uma bactéria com 3.4 bilhões de anos. Ou seja, uma bactéria que vivia por volta dessa época, quando os continentes ainda estavam se formando. 600 milhões de anos depois, esse continente de Válvara começou a se partir. Isso entre 3.2 e 2.8 milhões de anos. E nesse período, a Terra já estava habitada pelos estromatólitos. E os estromatólitos são fósseis que foram originados por bactérias marinhas. Se parecem com corais e podemos dizer que esses são os nossos ancestrais. E eles são considerados como um dos vestígios de vida mais antigos aqui da Terra. Quando o continente se partiu, as placas tectônicas começaram a ficar mais similares com as de hoje em dia. E aí que por volta de 2.8 a 2.5 bilhões de anos atrás, a Terra e o seu interior estava se movendo toda. O continente quebrando no meio, depois se batendo em outros lugares, deixando a formação da Terra um pouco mais parecida de como é hoje. Mas ainda assim, galera, a Terra era toda diferente. E como começou então a subir montanhas, abrir buracos e tudo mais, a água foi tomando o seu lugar. E os oceanos já estavam profundos. E essas bacias oceânicas profundas deram origem a formações ferríferas bandadas, depósitos de cherte, sedimentos químicos e basaltos na forma de pila ou lava, que seria uma aglomeração de lava, como se fosse uma almofada de lava. E nessa época então, a nossa Terra já estava tomada por bactérias, algas e vários outros micro-organismos. Pronto, galera, agora nós estamos mais ou menos no éon proterozoico, que começou a 2.5 bilhões de anos e durou até 542 milhões de anos atrás. E foi justamente nessa época que apareceram as rochas que formaram o Grand Canyon, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E foi nessa época também que o oxigênio se acumulou na litosfera, gerando assim materiais como silício e ferro. E aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, começaram a aparecer outras algas um pouco diferentes, algas verdes e vermelhas, surgindo assim os eucariontes. E como já falamos, galera, a Terra sempre esteve em pedaços grandes e com o passar do tempo então ela foi se separando, se juntando. Entre 1.6 a 1 bilhão de anos atrás, se formou o supercontinente Rodínia. E também foi nesse período que surgiu a reprodução animal sexuada. E há cerca de 900 milhões de anos atrás, o continente chamado Rodínia acabou se fragmentando em vários pedaços, dando assim origem aos paleocontinentes Laurentia, os paleocontinentes Báltica e o paleocontinente Gondwana. Todos esses paleocontinentes eram a junção de vários continentes e países que existem hoje em dia. Como por exemplo, Laurentia era a América do Norte junto com a Escócia, junto com a Irlanda do Norte e também a Groenlândia. O continente Báltica era formado pela parte centro-norte da Europa. A Sibéria e o Cazaquistão eram unidos, dois países em forma de um continente e a Gondwana era a junção da América do Sul com a África, Austrália, Antártida, Índia, a Península Ibérica e o Sul da França. Olha aí como o mundo era junto naquela época. Agora faz sentido, né? Porque o Brasil junto com a África... Bonitinho, né? Depois aconteceu alguma coisa que separou, né? Mas o que aconteceu depois disso, galera, vai ficar para um próximo vídeo. E aí, agora que a gente assistiu esse vídeo juntos, né? A gente conseguiu entender e visualizar um pouquinho melhor como era isso tudo que a gente viu hoje, né? Como que era desde lá do início até essa separação dos continentes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido muito boa para vocês. Façam os exercícios da apostila, anotem todas as dúvidas, né? Dos exercícios que a gente faz e tira as dúvidas juntos lá na nossa aula ao vivo no chat. Ok? Então, um beijo e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!